Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Como é que vocês estão? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui, onde a gente está trazendo professores do JUS21 para nos ajudar a entender essas transformações que o direito brasileiro está sofrendo todos os dias. Você que está chegando agora, já vai me ajudando aí, já vai dizendo se o som está legal, se vocês estão escutando de boa, porque o Instagram às vezes fresca aqui com essa questão do som. Me diz aí se o som está chegando legal para vocês, por favor. Vão dizendo também de onde vocês são, sentando o dedo no coraçãozinho aí. Cadê o Almeida, o Alexandre Almeida, um abraço para o meu patrão. O Gustavo Gaini acabou de entrar, o Clóvis aqui, um abraço. A Maria Alencar está dizendo que está tudo ok, o Júnior Fernandes, a Sara Advogada Souza está dizendo que está tudo ok. E aí, beleza, então, deixa que só o meu patrão André Albuquerque entrar, mandar a solicitação. Andrezinho, assim que você entrar aí, manda a solicitação, por gentileza. Eu acho que o André até acabou de mandar a solicitação para a gente botar o André aqui na live. Deixa eu ver se o Instagram vai deixar. Não, André. André, manda a solicitação aí, por favor, querido. A gente vai conversar hoje com o André sobre a mais recente medida provisória do Governo Federal, que é a medida provisória 966. Andrezinho, manda um convite aí, por favor, porque se eu mandar para você, normalmente está problema no som. Aqui aí, manda para mim, por favor, André. Manda um convite aí que eu autorizo a tua entrada, por gentileza. Então, enquanto o André manda o convite aí, nós vamos bater um papo hoje com ele, que é o nosso professor de Direito Administrativo do Jus 21, sobre a medida provisória 966. Deixa eu ver se o Andrezinho mandou o convite aqui. Mandou não. Não dá bronca quando eu mando o convite para alguém durante a transmissão, mas... É, pronto, agora não deu bronca, não. Boa noite, André. Seja bem-vindo, meu patrão. Fala, meu patrão. Tudo certo? Boa noite. Tudo tranquilo. Boa noite, galera. E aí, tudo certo? É um prazer fazer essa live com você. Como eu sempre faço em todas as minhas lives, deixo eu apresentar o professor André, até porque eu não sou administrativista, e todas as vezes que está surgindo algo novo, no dia que sai, nós estamos trazendo os professores do Jus 21 aqui, eu tento trazer todos eles, que me ajudam demais, para explicar essas transformações para você. E o professor André é o nosso titular da disciplina de Direito Administrativo, é professor das carreiras policiais do Jus 21, o professor André também é professor da UAB, é quem dá toda a parte de Direito Administrativo, primeira e segunda fase na UAB do Jus 21, é advogado militante e também é professor de várias instituições aqui, professor da Universidade, óbvio, de várias instituições aqui no Recife. André, obrigado, seja muito bem-vindo, e eu já deixo aí para você mandar o seu recado inicial para os seus alunos aí, que estão acompanhando, para a gente começar a tratar especificamente a vida provisória. Prazer é todo meu, meu patrão. Muito obrigado pelo convite, surgiu essa, vamos assim dizer, essa temática que é interessante e pontual, né, foi publicada ontem a vida provisória, e essa vida provisória, em verdade, foi publicada hoje, editada ontem, ela traz dois novos tipos de, vale dizer, um novo tipo de improbidade administrativa e um novo ilícito administrativo. Mas, ainda assim, eu quero saudar todos, todos os presentes aqui na nossa sala de chat, no nosso bate-papo de hoje, tá? E aí, muitos alunos, inclusive, Giovanni, durante o dia hoje me perguntaram, via Instagram, professor, a diferença, vai ter alguma repercussão na responsabilidade civil do Estado? Qual é a diferença? Responsabilidade do agente, responsabilidade do Estado? Teve até um aluno que disse, deu um tilt na minha cabeça, eu estou doido, estou doido, eu não sei como é que é isso. Calma, fica tranquilo, hoje a gente vai conseguir esclarecer de boa, tá? Mas, assim, saúdo a todos, e para quem quiser me seguir, meu Instagram é arroba professorandrealbuquerque, arroba professorandrealbuquerque, e eu terei o maior prazer de tirar as dúvidas que, eventualmente, os alunos tenham acerca da medida provisória, número 966 de 2020. É editada ontem, publicada hoje, era oficial. Pronto, então vamos começar, Andrezinho. A medida 966, ela dispõe, eu estou lendo aqui o texto da minha vida porque eu não a decorei, ela dispõe sobre a responsabilidade de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia. É bom que se diga que ela é uma medida de cunho administrativa, ela não traz tipificação penal, os crimes que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eles são aqueles tipificados no Código Penal Brasileiro, em régua, e em se tratando de crimes praticados por prefeitos, previstos no Decreto-Lei 201,67. Muita gente estava confundindo, porque, por exemplo, hoje, foi deflagrada mais uma operação da Polícia Federal, que, inclusive, essa operação, ela prendeu o principal fornecedor de insumos médicos hospitalares do governo do estado do Rio de Janeiro e foi encontrado um milhão e meio de reais em espécie na Casa do Cali. Muita gente dizendo, ele já foi preso por causa da medida 966? Não. Medida provisória não tipifica crime. Crime só pode ser tipificado em norma oriunda do Congresso Nacional. Medida provisória que tipifique crime é inválida e inválida de vício de origem. Esse indivíduo está sendo investigado por crimes como peculado, peculado da própria ação ao desvio, crime de corrupção passiva, corrupção ativa, e por aí vai. A medida provisória que o André vai falar para a gente é uma medida de cunho administrativo. E aí, André, eu lhe pergunto, qual seria essa responsabilização que ela fala na sua exposição dos agentes públicos? E por que ela veio agora nesse período da Covid-19? Mílio Giovanni, eu vou responder objetivamente essa sua pergunta, mas eu vou retroagir um pouquinho, Doravante, eu vou retroagir para explicar a diferença entre a responsabilidade dos entes estatais, e também a responsabilidade dos agentes públicos, que é muito importante conhecer essa diferença. Mas perceba, a sua pergunta foi, quais foram os novos tipos, os tipos administrativos propriamente criados pela medida provisória número 966? O tipo improbidade administrativa por conduta omissiva ou por ação diante do enfrentamento, nas medidas a serem adotadas para o enfrentamento do Covid-19. Então, esse tipo foi criado pela medida provisória 966, ou seja, condutas por ação ou omissão para o enfrentamento do Covid-19. E ainda assim, isso de improbidade, natureza civil, e ainda assim foi criado um ilícito novo administrativo. Ilícito novo administrativo que exatamente implica nessas condutas promovidas por ação ou por omissão. Agora, vamos lá. Vamos explicar primeiro para o aluno. Nós temos a responsabilização do ente federativo, e nós temos a responsabilização do agente público. São situações distintas. Um aluno até me perguntou, quando um ente público será responsabilizado, André? Obviamente, os entes públicos são as pessoas jurídicas de direito público, que prestam serviços públicos. Pessoa jurídica de direito público é um ente abstrato. Precisa de uma pessoa física para tomar, ou melhor, para promover atos, para praticar atos. Então, a pessoa física promove atos, declarando vontade em nome das pessoas jurídicas, porque são entes abstratos. Agora, perceba, quando uma pessoa física, quando um agente público, o conceito de agente público está no artigo 2º da Lei nº 8.429.92. Artigo 2º. Qualquer pessoa física que exerça a função. Quando esta pessoa física declara vontade em nome do Estado, e ela, diante da conduta, se ela causar danos a terceiros, a responsabilidade não será dela pessoalmente, pessoa física, agente, e sim da pessoa jurídica, a qual se encontre vinculado o agente público. Então, entenda, a responsabilidade da pessoa jurídica implica na imputação a ela, pessoa jurídica, das condutas de seus agentes, de suas pessoas físicas. Isso não foi tratado na medida provisória. Eu quero deixar claro que a responsabilidade do ente federativo, do ente estatal, pelas condutas de seus agentes, foi estabelecido no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. E, em nenhum momento, a medida provisória número 966 de 2020 tratou acerca disso. Portanto, se um agente público promove uma conduta que cause lesão a terceiros, um agente público, se ficar caracterizado o dano, se ficar caracterizado que for uma conduta omissiva ou por ação, e se resta claro o nexo de causalidade, será aplicável, portanto, o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, responsabilidade objetiva propriamente do ente federativo. E eu costumo dizer nas aulas de administrativa, amigo Giovanni, que esta responsabilização do ente federativo decorre do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade na acepção do Estado. Como assim? As condutas dos entes públicos não são reputadas propriamente a eles, agentes públicos, e sim às pessoas jurídicas. O princípio da impessoalidade na acepção do Estado. Esqueçamos aqui a responsabilidade objetiva do Estado. A medida provisória 966 tratou de estabelecer a responsabilização do agente público. e aí eu achei muito interessante que o artigo 1º ele trouxe o vocábulo agente público que é um gênero, amigo Giovanni. É um gênero. E nós temos várias espécies de agentes públicos. Nós temos os agentes políticos, os agentes administrativos, aí eu vou dando exemplo daqui a pouco só para você visualizar, mas ainda assim os particulares que colaboram. Vamos dar um exemplo aqui. Agente político, prefeito, governador, presidente, deputados, dentre outros. Juízes, inclusive, promotores são agentes políticos. Os agentes administrativos, os servidores efetivos, comissionados, os empregados públicos, os contratados temporariamente. Esses contratos que estão sendo feitos agora, se um agente desse pratica um ato e daqui a pouco a gente vai chegar lá, que se enquadre nessa medida provisória, eles serão sancionados. Contrato temporário de seis meses, de um ano. Vejam o alcance dessa medida provisória. Ainda assim, particulares e ainda assim também militares. Militares também se enquadram no contexto de agente público. Onde é que você vai encontrar o conceito? Já dito no artigo segundo a lei 8.429.92. Mas vamos lá. O que é que a medida provisória inovou? No que foi inovado propriamente no ordenamento e por essa medida provisória? Trouxe dois novos ilícitos com repercussão obviamente do direito administrativo. Um ilícito civil e aí muitas pessoas perguntam André, um ilícito civil, como assim? Improbidade administrativa tem natureza civil. As condutas de improbidade administrativa, ou seja, as condutas que se enquadram como improbidade administrativa tem natureza civil. Por que André é natureza civil? Porque tem natureza ressarcitória. O poder público, os entes que sofreram uma lesão podem ingressar contra o agente público que promoveu a conduta de improbidade com ação de indenização. Então vamos visualizar amigo Giovanni, a União está pagando auxílio para Deus e o mundo, para a população em peso. O auxílio dos 600 reais. Se por um acaso um detentor de mandato eletivo, um agente político, se ele promove uma conduta que se enquadre na vida provisória e daqui a pouco a gente vai falar quais são essas condutas que se enquadrem na vida provisória de 966, a União pode ajuizar uma ação de improbidade porque ela é legitimada ativamente para propor essa ação de improbidade. Então a União poderá ajuizar uma ação de improbidade administrativa contra qualquer agente público porque ela está tirando dinheiro do orçamento, está tirando dinheiro dos cofres da União. O governo federal está repassando para vários entes federativos, para várias pessoas físicas, o auxílio. Então, se ficar caracterizado de alguma forma que um agente público seja municipal, seja estadual ou propriamente federal, se esse agente público se enquadrar na vida provisória, a União que eventualmente possa ter prejudicado, ela pode ingressar com a ação de improbidade. E ainda assim, o agente público que cometeu um ilícito e aí outra novidade da vida provisória. Além do ilícito civil, de natureza civil, de improbidade, André, onde é que está a improbidade administrativa? Está na Lei 8.429.92. Só existem três condutas tidas como de improbidade administrativa. O enriquecimento ilícito, enriquecimento ilícito, a lesão ao erário e o descumprimento de princípios constitucionais. O agente público só comete ato de improbidade, se ele promove uma dessas condutas. É rol fechado. Está lá. Rol fechadinho. Artigo 9, 10 e 11 da Lei 8.429. Vem a vida provisória e diz aquele agente público que comete, que promove ato, seja por ação ou omissão, conduta, por ação ou omissão, que ação ou omissão, medida, a medida no caso, de enfrentamento ao coronavírus, só para criar uma contextualização. Agente público que promove conduta omissiva ou comissiva, adotando medidas de enfrentamento ao coronavírus, se essas medidas forem exageradas ou se ele promover conduta dolosamente, se ele promover conduta, sabendo que aquela conduta exagerada não tem necessidade, se ele dolosamente promove a conduta exagerada, ele pode ser responsabilizado do ponto de vista da improbidade administrativa. Então, vamos lá. Imagina que não há necessidade. A gente está trabalhando aqui hipoteticamente. A gente não vai entrar em mérito se é necessário ou não lockdown, se é necessário ou não rodízio de veículos. A gente não vai entrar nessa bomba, nesse problema. Não nos cabe. A gente vai aqui somente falar do ponto de vista jurídico. Imaginemos que a conduta denominada quarentena comunitária, o chamado lockdown, doravante seja considerado desnecessário. A medida seja desnecessária. O que vai ocorrer? O agente público que promoveu a conduta, ele vai responder por improbidade administrativa. Então, as condutas exageradas promovidas por agentes públicos no enfrentamento ao coronavírus, desde que fique caracterizado que ele agiu dolosamente ou, vale dizer, fora dito isso também na vida provisória, por erro grosseiro. Sabe o que é erro grosseiro, amigo Giovanni? É aquilo que vai muito além do que é normal, muito além do que é aceitável. Por exemplo, tem governador que comprou respirador em loja de vinho que não tinha sequer KINAI para emitir a nota fiscal e pagou seis vezes o preço. Então, isso é um erro grosseiro. Presume-se que o agente público tenha a mínima noção em relação a onde comprar e o que comprar. tem casos aí de prefeitos Brasil afora que não existe um único caso de Covid registrado na cidade e o prefeito está querendo decretar toque de recolher a partir das 20 horas, como se o Brasil estivesse em estado de sítio. Eu entendo que a partir de agora surge uma medida jurídica que permite em tese a responsabilização administrativa desses agentes. Está certo isso? Certíssimo, certíssimo. A colocação é perfeita e, vale dizer, essa responsabilização é civil, tem natureza de ressarcimento, de ressarcimento mesmo. O ente federativo prejudicado pode, posteriormente, douravante, ingressar com a ação de improbidade administrativa para o fim de receber a indenização enquanto ente federativo daquele agente que promoveu a conduta excessiva. Então, o raciocínio poderia ser o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um comércio hipoteticamente, a gente está em tese jurídica aqui, eu tenho um comércio, o prefeito Geraldo Júlio inventa decretar o lockdown aqui em Recife. Por causa disso, o meu comércio quebra. Fica comprovado que o lockdown foi baseado em mera xismo dele. Não tem nenhum estudo dizendo que o lockdown vai ser FCL. Eu posso ingressar, eu não posso ingressar diretamente contra ele por causa da premissa da impessoalidade e do desempenho da atividade pública. Eu ingresso contra a Prefeitura da cidade do Recife, que é uma entidade de direito público, é uma pessoa jurídica de direito público e vou buscar o ressarcimento para receber, sabe Deus quando, no costo das almas, receber quem sabe por pregatório, mas eu vou entrar contra a Prefeitura. A Prefeitura, em se sentindo lesada, pode entrar com uma responsabilidade civil em tese contra o Prefeito, estou citando até o Prefeito, que é o exemplo. O raciocínio passa a ser esse com a medida provisória. Confere? Confere. E vou dizer mais, vou dizer mais a vocês. Quais são as sanções passíveis de serem impostas a esses agentes públicos? Imaginemos nesse exemplo que o município ingressa com a ação de improbidade administrativa contra o seu prefeito ou contra o agente público que promoveu a conduta exagerada. As sanções estão previstas no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição. Repito, 37, parágrafo 4. Indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário. Olha aí, a natureza civil. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, que ele, agente público, exerça no momento da sentença e ainda assim aplicação de multa. Artigo 12 da lei 8.429. A multa, ela foi prevista tão somente no artigo 12 da lei 8.429 e não na Constituição. Inclusive, existiu uma discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi tentado um pedido de impeachment do governador Dório. E aí, um dos motivos que era alegado pelo que é alegado pelo presidente da Câmara de São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, meu adesivo, para não fazer o recebimento do pedido de impeachment do Dória, é porque, em tese, o Dória precisaria incorrer improbidade. E entendia-se que ele poderia estar pecando por excesso nas medidas, mas isso até hoje não caracterizava improbidade. Então, alguns estão fazendo a seguinte leitura, que a partir de agora essas medidas do Dória, hipoteticamente, se forem consideradas exageradas, já passam a caracterizar a improbidade e que se essa era a desculpa para não receber o processo contra ele, em tese, esse pretexto não existe mais. Contra quem quer que seja, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, o que quer que seja. É esse o raciocínio ou o pessoal está interpretando errado? Está certíssimo. E vou dizer mais. Eu estava explicando essa questão do Dória e do erro. O próprio erro grosseiro, não é isso? Você está exatamente em tese ventilando a possibilidade da Dória, do governo do... Eu posso citar um nome aqui de um erro que eu acho grosseiro. O Bruno Covas. O Bruno Covas decretou na cidade de São Paulo o rodízio de veículo que aumentou em 600 mil pessoas utilizando o transporte público. E o grosseiro. Isso está claro. Está todo mundo mostrando para ele e disse não. E quer que eu te diga? A própria emenda provisória, ele traz porque assim, na lei de improbidade administrativa, hoje o erro grosseiro também é elemento subjetivo para a caracterização, por exemplo, da lesão horário. Mas a lei, inclusive a LNDB, ela foi alterada no ano de 2017 e trouxe esse conceito de erro grosseiro. Não é qualquer erro, é o erro grosseiro. Mas essa medida provisória, ela tratou de estabelecer o conceito, Giovanni, de erro grosseiro. Vê o que diz o artigo 2º. O artigo 2º com data vênia que me permita ler. Para fins do disposto nesta medida provisória, considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inescusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência, imprudência e imperícia. É exatamente o que você está falando. Ou seja, se ficar caracterizado, e eu acompanhei isso na mídia também, foi estabelecido o rodízio de veículo, o que aconteceu? O pessoal foi, obviamente, precisa trabalhar, foi para o ônibus e foi para o trem. E aí o que aconteceu? O fluxo de pessoas nesses ambientes aumentaram. O fluxo aumentou, em verdade. E aí o que acontece? A disseminação do vírus aumentou, portanto. Ou seja, foi uma conduta negligente, absurdamente negligente. Pode sim caracterizar o erro grosseiro nessa hipótese. Depois da medida provisória 966, o prefeito poderia ser processado. Antes da medida provisória, não, e a partir de agora, sim. É por isso que eu disse que, na verdade, essa medida provisória, eu dizia hoje à tarde para alguns colegas professores, que inclusive me abordaram em relação à medida provisória, eu digo, olha, essa medida provisória criou um novo paradigma. Não, não só para o Covid-19. Ela vai ser aperfeiçoada e ela vai ser inserida no contexto da lei de improbidade administrativa. Porque nós temos hoje, Giovanni, inúmeras condutas promovidas por agentes públicos que ficam, simplesmente, adeus dará, fica lá. Quem sofre com isso é um ente público. É o próprio ente público a pessoa jurídica de direito público. Mas o que eu acho mais importante dessa medida provisória, Giovanni, houve outro tipo de improbidade que foi estabelecido na MP. E esse é muito importante. Medidas omissivas, condutas omissivas, por ação ou omissão, omissivas ou comissivas, que não levem em consideração, não levem em consideração, atividades econômicas e sociais ao exemplo de lockdown, medidas que não levem em consideração o aspecto econômico e social serão também consideradas de improbidade administrativa. Isso, para mim, foi perfeito. Perfeito. Sabe por quê? Acaba aquele discurso, vida é mais importante do que economia. Aquela apostagem... Resolveu o problema. Aquela apostagem CPF é mais importante do que CNPJ, acabou. Porque agora passa a ter um instrumento jurídico para que o agente público passe a ele exigir, na minha interpretação, que ele faça a preservação da vida, mas também a preservação das questões econômicas. Perfeito, perfeito. Então, são dois tipos de improbidade que foram criados pela vida provisória. Então, o tipo promover condutas comissivas ou omissivas, medidas, no caso, condutas de enfrentamento do coronavírus, não pode ser exagerado. Tem que ser na medida correta. Não pode ser exagerado. Você não pode promover condutas exageradas e também você não pode se omitir. Medidas de enfrentamento ao COVID-19. E o inciso 2 do artigo 1º, ele fala exatamente as medidas devem levar em consideração as atividades econômicas e sociais, ou seja, devem respeitar as atividades sociais e, obviamente, a economia, a atividade econômica das pessoas. Porque sem economia ninguém vive. Sem o mercado ninguém sobrevive. O pessoal passa fome. A medida provisória pensou nisso e está correto. Eu pensei logo no início, eu digo, vamos policiar para não estabelecer o meu ponto de vista pessoal. Mas não adianta a gente querer se afastar, não é, Giovanni? Do meu ponto de vista pessoal, está corretíssima a medida provisória. A medida provisória está correta. Eu sempre digo, jurista que se abstém, jurista que não tem coragem, não nasceu para ser jurista, né? Se você quer ser jurista, você tem que ter coragem. Você tem que respeitar a opinião dos outros, ninguém é o senhor da verdade, mas jurista sem coragem não é jurista. André, agora a gente precisa, eu preciso aqui da mão de advogado do diabo e eu separei três perguntas para lhe fazer. Pode ficar à vontade. Eu vi algumas pessoas comentando ao longo do dia que essa medida provisória seria inconstitucional e que ela estaria em contrasenso à própria lei de licitações, a lei 8666. Eu vi dois comentários desse tipo, inclusive na imprensa. Você a reputa como inconstitucional, é a primeira pergunta, e eu não consigo, mas eu sou lei administrativa, do pouco que eu conheço da lei 8666, eu não consigo enxergar a ofensa MP à lei 8666, mas eu queria sua opinião primeiro sobre isso. Não, porque na verdade, veja, as condutas de improbidade administrativa e as condutas de improbidade, e aí, veja só, a medida provisória não trabalhou só a improbidade, trabalhou também os ilícitos administrativos, mas eu falo daqui a pouco sobre isso. Mas, tanto as condutas de improbidade como também as normas de licitação, eu diria, tanto as normas de improbidade, a norma que regula as condutas de improbidade e também as normas de licitação, do ponto de vista da iniciativa, é do Presidente da República. E o Presidente da República promoveu, do ponto de vista formal, uma medida provisória que, nos modos do artigo 72, Doravano vai ser convertida ou não, a depender do Congresso Nacional, em lei. 60 dias, mais 60 dias, prorrogado, aquela lógica lá do artigo 62. Mas, do ponto de vista da iniciativa, o Presidente da República está correto. Aí, você pode perguntar assim, André, mas, do ponto de vista da constitucionalidade, as sanções de improbidade administrativa foram previstas no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal. As sanções estão lá. Como é que o Presidente da República promove, por medida provisória, cria o conceito, um novo conceito de improbidade administrativa? Amigo Giovanni, a Constituição não criou conceito algum de improbidade administrativa. Não há nenhum conceito de improbidade administrativa estabelecido na Constituição Federal. O que há são quatro sanções estabelecidas pelo texto constitucional, no artigo 37, parágrafo 4, mas vale dizer, o STF, lá na época, em 92, já foi provocado no tocante a inconstitucionalidade da Lei 8.429 e disse, ratificou, que a lei era constitucional, que o rol era meramente exemplificativo, que o legislador constituinte originário, ele, em verdade, quis estabelecer um direcionamento do legislador ordinário e assim foi feito. E o Presidente da República é que tem a competência. Inclusive, se eu não me engano, salvo o melhor juiz, nesse julgado, o pleno do STF, inclusive, entendeu que esse disposto na Constituição era norma constitucional de eficácia limitada ou contida. Ele precisava de uma complementação posterior, que essa complementação veio por lei ordinária dentro da pirâmide Hans Kelsen e abaixo de norma constitucional podia complementar. É tanto que essa complementação, subsidiariamente, ela não está só na Lei de Improbidade, ela está em outras legislações que estão em gestão na Lei de Improbidade. Essa é a interpretação que eu faço. Perfeito. E ainda assim, do ponto de vista da Lei de Licitações, é uma lei federal de iniciativa do Presidente da República, à época foi. A Lei de Improbidade também de iniciativa do Presidente da República está lá. Então, são normas federais do ponto de vista da iniciativa. O Presidente pode aditar a medida provisória criando um novo tipo de improbidade e aí vai tramitar no Congresso Nacional. Vai no controle político agora. Porque a Constituição não diz o que é ou o que não é improbidade. Ela diz quais as consequências da improbidade. Se só tivesse sido feita a Constituição, essa regra não teria aplicabilidade. Por isso que é uma norma constitucional de eficácia limitada ou contida até que viesse a posteriori, foi isso que o STF disse, às leis definidas em improbidade. Então, você entende como constitucional. Aí a Rolio faz uma segunda pergunta. A gente sabe que toda medida provisória é submetida ao controle político do Parlamento. Pode ser que essa medida provisória seja recepcionada pelo Parlamento. O Parlamento tem 60 dias, salvo Miguel e juiz, e prorrogava por até igual... 60 mais 60. Prorrogava. Prorrogava até por até igual período. Então, pode ser que o Parlamento recepcione, essa medida provisória converte em lei, ou pode ser que o Parlamento descaducar e a medida tem que ser reeditada, ou que o Parlamento não a recepcione. Isso aqui não vai virar lei. Aí vem a segunda pergunta. Caso o Parlamento não converta essa medida provisória em lei, vai existir os atos que, porventura, sejam praticados na sua vigência pré-clui? Não. A princípio, não. Porque, na verdade, foram praticados na vigência da medida provisória. Foram praticados na vigência da medida provisória. Agora, vai gerar uma insegurança jurídica tremenda. Não tenho dúvida. Isso vai terminar resultando aí numa demanda no STF, do ponto de vista da constitucionalidade. Caso o Congresso não recepcione a medida provisória. Isso. Porque se o Congresso recepcionar e converter em lei, a discussão de constitucionalidade é o espaço, né? Perfeito. Perfeito. Se o Congresso Nacional exercer o controle político e ratificar a vontade, obviamente, do presidente no tocante da medida provisória, já era. resolvido. Agora, se, de fato, as condutas foram promovidas, em verdade, as sanções foram impostas na vigência da medida provisória, é norma. Está vigente. Já tem eficácia. Então, as sanções serão aplicadas normalmente. Obviamente, posteriormente, isso pode chegar ao STF. mas, se as sanções, as condutas foram promovidas na vigência da medida provisória, as sanções foram impostas na vigência da medida provisória, tá? Então, não há de se falar aí em nenhuma inconstitucionalidade. Agora, talvez, Giovanni, e aí, talvez, se, eventualmente, os processos, as demandas, se elas forem ajuizadas propriamente, na vigência da medida provisória, o julgador, ele vai ter dificuldade para dar a sentença, para proferir a sentença se a medida provisória for revogada. Por quê? Uma coisa é a instrução processual. Doravante vai vir a sentença, obviamente, mas a instrução processual é uma coisa, foi instaurado o processo na vigência da medida provisória, mas a sentença, o magistrado vai ter que analisar, né? A conduta foi promovida na vigência da medida provisória, mas a sentença, o juiz vai dar em consideração a norma do momento, né? Então, isso aí vai ser um problema. Se o parlamento transformar isso em lei, não tem essa discussão. Se não transformar, você ter essa discussão. Me parece, pelo que eu vi hoje, o posicionamento até do Rodrigo Maia, falando sobre isso, me foge agora de comunicação, ele estava falando, eu estava escutando uma passada, me parece que existe já uma pré-disposição do parlamento em transformar essa medida provisória em lei, antes mesmo do transcurso do laço temporal de 60 dias, né? Aí, André, vem a terceira pergunta. Houve até uma visita do presidente da República hoje, ao presidente do Congresso, ao Rodrigo Maia, e eles estabeleceram algumas pautas de votação e pautas várias, dentre elas, a apreciação antes dos 60 dias dessa medida provisória. Aí, eu vou fazer uma terceira pergunta a você, e aí, também dando uma de advogado do diálogo. O artigo terceiro, o artigo terceiro da medida provisória, ele traz alguns elementos para a aferição desse chamado erro grosseiro. Porque, o que muito se discute hoje é o seguinte, tem gente que está decretando lockdown, rodízio de veículo, teve um prefeito, se eu não me engano, foi de Terezópolis, no Rio de Janeiro, que está querendo fazer rodízio de pessoa pelo número de CPF. e o que muita gente critica nessas pessoas é, ok, tudo bem, apresentem o estudo que justifica que o lockdown é a medida efetiva. Não, mas é porque apresente o estudo. Aí, alguns citam o estudo do Imperial College, que já, o próprio Imperial College of London já revogou o seu estudo. O cientista que fez o estudo se apaixonou porque nem ele estava seguindo o estudo. E, assim, não se apresenta estudos dessa natureza e, hoje, a partir de hoje passa-se a falar que poderia ser um erro grosseiro você parar uma economia de um estado ou parar uma economia de um município sem você ter uma certeza por que os outros fizeram e eu vou fazer também tipo o efeito manado. Só que, para a aferição desse erro grosseiro, nós temos aqui cinco incisos no artigo terceiro. Obstáculos e dificuldades reais do agente público, a complexidade da matéria e as atribuições exigidas pelo agente público, as circunstâncias e incompletitudes da informação, as circunstâncias práticas que houver imposto e o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para o enfrentamento da Covid, inclusive as consequências de natureza econômica. Eu vou te fazer a minha leitura para que você possa, porque você é o titular da disciplina, externar a sua. me parece que a medida provisória diz o seguinte, se você tem essas dificuldades e ainda assim, se você, por exemplo, não sabe os impactos econômicos e ainda assim você paga para ver, se você não tem todas as informações e ainda assim você paga para ver, você está incorrendo em erro grosseiro. Mas essa é a minha leitura, ainda não é advogado do diabo, qual é a sua, o que você acha, como é que você interpreta? A minha leitura, Giovanni, é que existem sanções, várias sanções a serem impostas ao agente público que comete o ato de improbidade. Então, no momento da aplicação dessas sanções, serão levadas em considerações essas hipóteses aqui, no caso de obstáculo e as dificuldades reais do agente público, enfim. Qual é a minha percepção? Esses, vamos assim dizer, essas situações aqui, elas serão levadas em consideração pelo julgador no momento propriamente da aplicação da sanção. Ele vai ter que levar em consideração, tanto é que o capítulo diz, na aferição da ocorrência, na aferição da ocorrência, para verificar se houve ou não o erro grosseiro, será levado em consideração isso aqui, esses cinco, são cinco incisos, obstáculos, etc., complexidade da matéria, etc. Aí, observa, eu não vejo muito claro como hipótese de quebra quebra do nexo de causalidade aqui, não. Eu não vejo muito claro como a hipótese de quebra de nexo causalidade, não. Por que eu não vejo? Porque, em verdade, essas hipóteses aqui, essas situações, elas serão verificadas pelo próprio julgador. Primeiro, verificadas pelo próprio julgador. O julgador que vai ter que verificar se, em verdade, houve enquadramento. E aí, realmente, eu vejo que isso pode dar margem, talvez, ao subjetivismo. Depois eu vou até analisar com calma esse artigo terceiro, esses cinco incisos, porque, o que é que ele diz? Para verificar se houve erro grosseiro ou não, o aplicador, o operador, vai ter que analisar se não foi a hipótese dos cinco incisos. Porque, se foi a hipótese dos cinco incisos, afasta o erro grosseiro. Então, aferição é natureza negativa. É uma aferição em defesa do agente. Porque, quando ela é de aferição de natureza positiva, ela é uma aferição de presunção que o agente não encorre nisso. Então, a interpretação seria pró-bônus ou pró-dúvida a decisão a favor do ente público, do ente administrativo. Aí, a gente olha aqui, a complexidade da matéria. A complexidade da matéria se foi muito complicado para o agente público tomar aquela decisão, se foi algo muito complexo. O erro seria razoável e não grosseiro. Perfeito. E é por aí. E aí, eu retiro aquela colocação que eu disse em relação à sanção, porque eu vi um guia ali, guiodou, aí, enfim, eu, enfim. Mas, uma outra situação que é importante que se diga em relação à guia provisória, ela trouxe também um novo ilícito administrativo. Nós temos estatuto, desculpa, novo, ilícito ao estatuto dos servidores, para que os nossos alunos entendam. ilícito administrativo são aquelas condutas vedadas aos servidores públicos. Os servidores públicos são aquelas pessoas que se vinculam à administração pública mediante regime jurídico público, que são os estatutos. Por exemplo, o artigo 117, artigo 117 da lei 8.112, barra 90, traz as condutas vedadas aos agentes públicos federais, em verdade, servidores públicos federais. É o estatuto dos servidores federais, no artigo 117, traz lá as condutas vedadas aos servidores. Pois bem, servidor público que tenha vínculo estável mediante concurso de provas ou provas e títulos, se ele promove uma conduta que vá de encontro à medida provisória, ele responderá a um PAD, a um processo administrativo disciplinar. Portanto, fora criada também uma nova hipótese de ilícito administrativo. E o artigo 1º, o capítulo da medida provisória, ele é bem claro quando diz ilícito administrativo e ilícito cível. Condutas omissivas ou comissivas, ação ou omissão, gerando ilícito administrativo e ilícito cível. Cível é improbidade, administrativo é lesão ao estatuto dos servidores e aí vai tratar especificamente, vai incidir especificamente sobre o vínculo entre servidor público e a administração pública, seja no âmbito federal, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual. E aí cada um dos entes federativos tem o seu próprio estatuto dos servidores. E essa medida provisória, por ser uma medida instituída pelo Presidente da República, ela vai gerar essa repercussão. Neste ponto de vista, aí perceba, o STPS também já decidiu, quando se fala sobre improbidade administrativa, tem natureza civil. Improbidade administrativa, tem natureza civil, direito civil de iniciativa é de competência do Presidente da República estabelecer normas sobre direito civil, sobre matéria civil, a quem compete propriamente o Presidente da República. Mas, amigo Giovanni, quando se fala em normas para punir servidor público, servidor público, aí eu vejo que houve uma falha, uma pequena falha aí, eu diria até uma falha razoável da medida provisória, porque ela trouxe também o ilícito administrativo, e aí a de competência de cada um dos entes federativos. Por exemplo, o município vai instituir o seu próprio estatuto dos servidores, o Estado vai instituir o seu próprio estatuto dos servidores, e a União tem o seu próprio estatuto que é a Lei 8.112. Então, por medida provisória, o Presidente da República ele não pode editar uma, ele não pode criar um ilícito administrativo para estados e municípios, ele pode até para a União, ele pode para os servidores federais, ele pode fazer isso, porque, obviamente, posteriormente, se transformar em lei, essa medida provisória vai inserir um novo ilícito administrativo na Lei 8.112. Mas, vale dizer, para um Estado de município, não, porque a quem competiria isso aí propriamente e quem seria a competência? O próprio ente estatal, Estado ou município. E aí, neste ponto, faltou a unida provisória dizer que esse ilícito administrativo era unicamente para os servidores da União. Achei que pecou nesse sentido, porque aí seria a intervenção da União na competência propriamente dos Estados e dos municípios. Perfeito. Eu vou abrir aqui, eu tinha fechado os comentários, eu vou abrir os comentários caso alguém queira perguntar, mas aí eu queria te fazer uma pergunta agora que vai fugir da unida provisória, mas é uma pergunta inderente ao direito administrativo e que eu tenho feito a todos os colegas professores do Júlio 21. Você acha que o direito brasileiro, e mais especificamente o direito administrativo, ele vai ser diferente quando nós sairmos fora desse processo? Ou você acha que para o direito administrativo não vai mudar muita coisa? Amigo, o direito administrativo já mudou, já mudou substancialmente, já mudou do ponto de vista da responsabilidade dos entes federativos, eu tenho dito isso para muitas pessoas, tenho dito isso para muitos amigos, para colegas, professores, os entes estatais que estão promovendo medidas exageradas, os entes estatais vão ser responsabilizados, se vão ter dinheiro, se vão ter orçamento para pagar é uma outra história, mas vão ser responsabilizados, porque empresas estão quebrando, pessoas jurídicas de direito privado que já vinham com uma certa dificuldade, estão simplesmente fechando as portas, empregados sendo demitidos, isso é claro que houve uma lesão, houve uma lesão a direito de particulares, então, primeiro, já há aí a responsabilidade do ente federativo, se houve uma mudança, se há uma alteração no direito administrativo, lógico, os interessados, em verdade, as pessoas que sofrem dano vão entrar com a ação de indenização contra os entes federativos, isso é fato, aí você vai até me dizer assim, André, mas não existe lá a DIN 6431 de relatoria do ministro Edson Fachin que já, que ratificou, que deu validade, que estabeleceu a competência de estados e municípios para efetivamente decretar as medidas de combate ao enfrentamento do Covid-19, mas entenda, entenda que, primeiro, o STF é um órgão político, julgador político, é mais político que é jurídico, e não está errado, não, a gente sabe que o STF é um órgão jurídico, todo o melhor político. Mas só uma coisa, isso foi uma decisão de um ministro, não foi uma decisão do pleno, você ainda pode ter uma mudança do pleno, não é? Isso, foi exatamente a DIN 6431. Agora, perceba, se doravante, essa DIN, essa decisão, se ela cair, amigo, ah, meu amigo Giovanni, os estados e municípios que promoveram medidas exageradas estão em mãos lençóis, não é? Porque todo indivíduo que se prejudicou, seja pessoa física ou jurídica, vai ingressar com ação de responsabilidade, uma ação de responsabilidade civil quanto o ente federativo. E aí, obviamente, a parte final do artigo 37, parágrafo 6º, já ratifica aquilo que a gente chama de improbidade, já diz que o poder público poderá, o ente federativo poderá entrar com a ação regressiva contra o seu agente que promoveu a conduta. Entendeu? Então, é aquela natureza civil que a gente fala aqui. E eu acho que isso vai lascar muito o prefeito, por isso ter muito prefeito preocupado, porque as ações serão contra a prefeitura, mas se o prefeito não for reeleito agora, o novo prefeito se for de oposição, vai entrar com a ação regressiva de boa. Até porque ele vai querer receber do outro. Então, se ele meu alto está baixo é porque minha bebê dorme no quarto à hora daqui, ela é muito sensível. teve uma pergunta que eu achei interessante, o Evandro, em relação aos mais de 70 mil militares que receberam auxílio emergencial. Na verdade, não foram 70 mil, foram dados oficiais atualizados agora às nove e pouca da noite, 32 mil recrutas do Exército Brasileiro, não existe 70 mil recrutas no Exército Brasileiro, foram aproximadamente 32 mil recrutas do Exército, jovens de 18 anos que entraram com pedido, e desses, algo em torno de, parece que, 8 a 9 mil receberam. Eles vão ter descontado do próximo soldo e estão pegando punição administrativa. Aí eu lhe pergunto, André, já vão ser punidos militarmente, administrativamente, como manda as regras da caserna. Eu fui militar, você foi militar, você sabe bem o que é uma punição administrativa. Não sei se chegou a tomar, eu tomei uma punição administrativa. Eu peguei uma administrativa de 15 dias, mas eu me lici também, porque eu alopei lá com a oficina, eu não gostava. E a pergunta que o colega fez é, será que isso seria improbidade também? Porque eles já vão responder administrativamente no âmbito militar. Eles poderiam responder por improbidade, não? Giovanni, eu não sei o contexto propriamente dessa situação, só que quando eu vi, eles solicitaram, eles solicitaram. O contexto foi o seguinte, recruta 18 anos agora, entrou de serviço militar obrigatório, e eles não tinham renda antes. Então, alguns alopraram. Alguns entraram com o pedido e como... Requereram pelo aplicativo. Requereram pelo aplicativo e como certo, ele não tinha nenhum dado do ano anterior, porque eram menores de idade, eles pagaram. O problema é que o Exército identificou o recebimento e aí o Exército bloqueou na hora. Quem não tinha sacado ainda teve a conta bloqueada, quem já tinha sacado já está para descontar no próximo soldo, que vai receber daquela ajuda de custo que o recruta recebe, e eles já foram punidos administrativamente a grande maioria. Eu entendo que não cabe aí a questão da improbidade, porque você vai aplicar a especialidade do direito militar. Eles fizeram isso no exercício de uma atividade militar, mas eu queria saber sua opinião, se caberia a improbidade também. Deixa eu ver se o André volta aqui. Deu uma travadinha aqui, o André, não sei se foi a minha internet ou a dele. André, está me ouvindo? André, galera, vocês estão... Não sei se foi o meu, foi o de André. André caiu, vocês estão me ouvindo? Quem está me ouvindo aí, dá um ok, para eu saber se a minha transmissão caiu também ou se não caiu. Está fazendo a Patrícia dele. Deixa eu ver se eu trago o André de volta aqui, por gentileza. André, estou te mandando um convite de novo para a gente finalizar aqui. Deixa eu ver se o André consegue conectar. Agora sim, patrão. Agora sim. Se foi a minha ou foi a tua? Eu não sei. Mas tu entendeu a minha pergunta? A minha colocação? Entendi. Se os militares, eles cometem ato de improbidade. Na verdade, essa conduta de improbidade, amigo Giovanni, ela pode ser imputada, na verdade, ela pode ser promovida por qualquer agente público, inclusive pelos militares. Então, se ficar caracterizado, onde é que está dito isso? Artigo 2º da Lei 8.429, agente público, inclusive militares, forças armadas, eles podem cometer ato de improbidade administrativa, sim. Desde que eles se enquadrem no artigo 9º, 10 e 11 da Lei 8.429. Eu não sei se, do ponto de vista fático, se há um enquadramento, porque essa subsunção tem que ser perfeita. No enquadramento, ele tem que ser perfeito. Não sei se ocorreu, eu não conheço os detalhes dessa situação. Mas é aplicável. Eu particularmente acho que não ocorreu, até porque eles vão tomar condição administrativa, e o dano era... Houve o ressarcimento, eles devolveram, vão devolver e tal? Já o próprio Exército já fez a devolução, fez o bloqueio e a devolução. Porque se não ficou caracterizado a lesão, se não ficou caracterizado o enriquecimento ilícito, então não há que se falar propriamente de improbidade administrativa. Quem aloprou, quem aloprou, perdeu o valendo. Perdeu o dinheiro e pegou o administrativo, pegou a condição administrativa. Meu patrão... Turma a cadeia. Se bem que hoje em dia, a punição administrativa é diferente do nosso tempo, hoje em dia... Ah, meu irmão. É deitar jogando playstation, mas está lá, né? Está lá dentro do hotel. O professor Keider Loyola, grande Keider, é um amigo que a gente tem lá em São Paulo. Keider é o cara que eu conheço que foi mais aprovado em concurso público. Toda vida é. Toda vida eu falo 39, mas acho que tem umas 40... Isso não é brincadeira, deve ter umas 40 aprovações em concurso público. Toda vida que eu encontro o Keider, eu digo, Keider, tu está o que agora? Não, está como promotor do Estado, aí depois muda, vira procurador federal, aí depois abusa, vira juiz, aí depois abusa, vira Ministério Público novo, ele gosta de fazer concurso. Um abraço, Keider, para você. Andrazinho, eu queria te fazer mais uma última pergunta aqui. Fica à vontade, meu patrão. Toma aqui para ele. Que é o seguinte, você como titular do Direito Administrativo lá do Jus 21, é óbvio que você vai atualizar na medida que você vai gravando as aulas, você já vai gravando as aulas atualizadas para essa nova medida. Então, por exemplo, as próximas aulas que você vai gravar para a Delta, as próximas aulas que você vai gravar para a Alpha, você já vai incluir isso aqui? ou você vai estudar todas as transformações para fazer uma atualização no final? Como é que você está com a energia de fazer isso? Meu patrão, eu já estou referenciando propriamente a medida provisória nas nossas aulas, inclusive o material na terça-feira próxima, próxima semana, eu vou exatamente gravar para o projeto Delta, para a Delta, vou gravar exatamente atos administrativos. E, obviamente, não posso deixar de falar acerca da medida provisória, 966 de 2020, porque, obviamente, alterou substancialmente o nosso ordenamento jurídico e administrativo, então não posso deixar de fora. Se vai ser convertida ou não em lei, acho provável que sim, acho que vai ser convertida. É uma outra história, mas os materiais de aula, os materiais de aula, inclusive, a nossa aula propriamente, a aula ministrada na nossa sala online, ela vai exatamente contemplar também essa medida provisória, que é muito importante, vale dizer, mudou, viu? Mudou. Houve um marco a partir dessa medida provisória. Houve um marco no tocante ao agente público. Beleza. Beleza. Abraço, querido, para você, saudado do amigo. Andrezinho, eu queria agradecer demais em quase 10h30, você firme e forte aqui com os alunos do Jus21, com o nosso povo. Muito obrigado, é sempre um prazer, um privilégio poder estar provando a ideia com você. Eu que não sei nada de direito administrativo, gosto muito de conversar com você, que eu aprendo um pouquinho. E deixo franqueado aí para as suas palavras finais, para se despedir da galera. Amigos, muito obrigado pela participação de todos. Giovanni, muito obrigado pela honra de participar contigo nessa live, né? A gente, às vezes, está tão pertinho gravando junto e etc., mas a gente se fala tão pouco, aquela correria, né? E a mensagem que eu deixo para a galera é o seguinte, gente, nesse momento de instabilidade, eu dizia isso exatamente a um professor ontem, nós conversávamos sobre a Constituição, sobre a inobservância do texto constitucional, e o que a gente precisa nesse momento é de mais Constituição e não menos Constituição. O que, na verdade, o operador de direito precisa fazer é seguir a Constituição de forma objetiva, não dando margem a subjetivismos, a interpretação conforme o texto, que dá margem a subjetivismos, etc., etc., etc. Então, o que a gente deve fazer, em verdade, enquanto operadores do direito, é seguir a Constituição Federal, porque tudo que fora dito ali é a vontade do povo, e fora dito de forma objetiva, tá? E a gente pode, obviamente, numa outra oportunidade, conversar sobre decreto, sobre lockdown, que, ao meu ver, é inconstitucional, ao meu ver, é inconstitucional, tá? Só caberia ao Presidente da República decretar tais medidas, artigo 137 da Constituição, inciso 1, e artigo 139 da Constituição Federal, tá? Então, é assim, mais Constituição e não menos Constituição. Essa é a mensagem que eu deixo para essa galera, que está aqui conosco às 10h30 da noite, nessa quinta-feira. E fiquem em casa, infelizmente, é a medida, né? Que a gente está sendo, a gente precisa, obrigatoriamente, ficar em casa. Coisa absurda. Beleza, Andrezinho. Valeu, querido. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso para você. E amanhã é um novo dia. Nesse país não se morre de tédio, então quase todo dia a gente tem algo novo para aprender, principalmente nesse período aí. Valeu, André. Valeu, galera. Obrigado por tudo. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.